Se com os joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé Se por alguns segundos eu observar e só observar A isquiuanzó, a isquiuanzó, a isquiuanzó A isquiuanzó, ainda assim estarei pronto Pra comemorar se eu me tornar menos faminto Que curioso, que curioso O mar escuro trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena, é, 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 sou pescador de ilusões Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, 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 sou pescador de ilusões Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, é, 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 sou pescador de ilusões Valeu a pena, é, 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 sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Um, valeu a pena, é, sou pescador de ilusões Tchau, tchau. Se eu ousar catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu, Athena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Os pescador de ilusões Ai-pизcador de ilusões As escadas Sou pescador de ilusões Algo Algo Apurhaita Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões